Olá amigos do meu canal no YouTube, neste vídeo apresentarei uma explicação para cada um dos passos do algoritmo da divisão executados durante a divisão do número 8.109 por 9. Vamos justificar cada um dos passos do algoritmo. Bom, o começo do algoritmo é o seguinte, dá para começar pelo 8, não porque 8 é menor do que 9. Vamos justificar esse passo. No número 8.109 temos aqui 9 unidades, 0 dezenas, 1 centena e 8 unidades de milhar. Se você considerar 8 unidades de milhar como 8 é menor do que 9, você não vai começar a divisão pelo 8. Por que professor? É como se você tivesse 8 carrinhos e 9 crianças. Você não pode dividir 8 carrinhos para 9 crianças em partes iguais. A menos que você quebre os carrinhos, aí dê uma roda para um, um pedaço do carrinho para outro. A gente não começa pelo 8 por esse motivo. Aqui nós temos 8 unidades de milhar, só que o 8 é menor do que o 9. As 8 unidades de milhar não vão poder ser divididas para 9 pessoas, digamos assim. Então, não dá para começar pelo 8. Aí você pega mais um algarismo, o algoritmo diz o seguinte, se não der para começar pelo primeiro algarismo aqui, você pega mais um e forma um número. Forma que número, professor? 81. Como 81 é maior do que 9, já dá para começar a divisão. O que é que significa esse 81? Muito simples. Se você prestar atenção, 8.109 é a mesma coisa que 81 centenas e 9 unidades. É ou não é? É a mesma coisa que 81 centenas e 9 unidades. Então, quando eu coloco esse tracinho aqui, eu estou considerando agora, não 8 isoladamente. Eu estou considerando 81. 81 o quê? Centenas. Quando eu realizar a divisão aqui, pegando 81, estou dividindo as centenas. 81, para dividir para 9, já dá para fazer. Dá para dar 9 centenas para cada um. 9 vezes 9 é 81. As 81 centenas foram distribuídas e não sobra mais nenhuma centena. Então, até aqui eu dividi as centenas. Esse zero significa zero dezenas. É o significado dele. Unidade, dezena, centena, milhar. Esse zero é zero dezenas. Zero dezenas. A casa das dezenas aqui vai ficar vazia. Porque eu tenho zero dezenas para dividir para 9 pessoas. Ninguém vai receber nenhuma dezena. Então, você vai ter zero dezenas bem aqui. Em outras palavras, você baixou o zero. Não deu para fazer a divisão. Coloca um zero no quociente. Qual é a justificativa? A quantidade de dezenas que você tem aqui é menor do que o divisor. Então, cada pessoa, digamos assim, não vai ficar com dezenas. Fica um zero aqui. Aí você baixa o próximo algarismo. Nove. Esse nove é nove unidades. Claro, nove unidades para dividir para nove pessoas, ou para dividir em nove partes, dá para dar uma unidade para cada pessoa. Nove vezes um é nove. Você distribuiu as nove unidades, não vai sobrar mais nenhuma unidade. Divisão acaba aqui. Não tem mais números para baixar. Não tem mais algarismos para baixar. A gente já chegou na ordem mais baixa aqui, possível, que é a ordem das unidades. Então, 8109 dividido para nove, dá 901 e não sobra mais nada. O resto é zero. No dia a dia, quando eu vou fazer divisões, eu não fico pensando nos passos do algoritmo, não. Eu apenas executo o algoritmo. E a maioria das crianças prefere simplesmente executar o algoritmo. Agora, uma ou outra gosta de entender o motivo de cada passo desse. É importante que a gente saiba explicar para que a gente estimule a curiosidade da criança sobre os números mesmo, sobre as operações. E é um algoritmo muito bonito. É muito interessante entender como é que ele funciona. Embora, no dia a dia, a gente não deva ficar pensando na justificativa a todo momento quando você for fazer uma divisão. É importante que você saiba executar o algoritmo de uma maneira prática. Porém, se você quiser entender profundamente o que você está fazendo, você tem que parar para pensar em unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, em décimos, centésimos, milésimos. Você acaba se convencendo da justificativa por trás de cada um dos passos do algoritmo. E você vai executar o algoritmo com mais segurança. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau!